Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A noite Triste é viver só de solidão Pena de quem nunca esteve aqui Pra ver, fazer dormir Na noite Passará Depois em cada despedida Os romances e mistérios dessa Clareira que há de nos iluminar E vai ver Pena de quem nunca esteve aqui 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 Amém. Pássaro, depois em cada despedida, com os romances e mistérios dessa clareira que há de nos iluminar. Triste a viver só de solitão, triste a viver só de solitão, triste a viver só de solitão. Amém. 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 E dançar até a verdade E dançar até a verdade E dançar até a verdade Tudo meu amor até Impossível de se dar Tarde de se andar a pé Na cidade aqui não voltar Hoje eu vim Pelo mar Naveguei de volta Só passei pra falar Que eu não vi resposta Tudo que você quiser Tempo de recomeçar Coração no seu lugar Na cidade que não volta Hoje eu vim Pelo mar Naveguei Sem volta Mas passei Pra falar Que eu não vi resposta Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 POSSO ATÉ A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Se faltar carinho nenhum Se tiver insônia a sonhar Se faltar a paz Se faltar a paz, minha mais gerais Se encontrar algum destino Para a solidão tamanhar Se faltar a paz Se faltar a paz, minha mais gerais Se faltar a paz Se faltar carinho nenhum Se tiver vontade, minha mais gerais Se você ficar sozinho Se faltar a paz, minha mais gerais Se faltar a paz, minha mais gerais Desaparecer no vento E acordar no outro instante Não, na imensidão do tempo Todo o sentimento faz Mas se faltar a paz Se faltar a paz Se faltar a paz Se faltar a paz, minha mais gerais Se faltar a paz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já chove um tanto de tempo pra molhar O vento que bate pra gente se secar Passo essa canção pra te acalmar Esteja morena você onde estiver Achada no peito de um outro protetor Passo ou tal Que a gente na vida foi feito pra voar No vento que bate pra gente se secar Que a gente na vida foi feito pra voar No vento que bate pra gente se secar 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 As vezes eu só quero descansar Desacreditar no espelho Ver o sol se pôr vermelho Acho graça Que isso sempre foi assim Mas você me chama pro mundo E me faz sair do fundo de onde eu tô De novo De novo Nada sei dessa tarde Se você não vem Se você não vem Sigo o sol Na cidade Vou te procurar Ah, eu bem sei Onde tudo vai parar Já não tenho medo do mundo Sou filho da eternidade Sou filho da eternidade Trago nesses pés o vento Pra te carregar daqui Mas você sorri desse jeito Mas você sorri desse jeito Eu que já perdi A hora e o lugar Aceito Nada sei dessa tarde Se você não vem Sigo o sol Sigo o sol Na cidade A te procurar Nada Nada de meu Nesse lugar Nada de meu Nesse lugar Nada de meu Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Você vai me ligar Então mais uma vez Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Nós nos guardamos Nesse lugar Eu não sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Vim só até Despedida Vim só até Despedida Eu não sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Vim só até Despedida Vim só até Despedida Filho de sol poente Quando temo impassear Desce de sal nos olhos doente Da falta de voltar Filho de sol poente Quando temo impassear Quando temo impassear Desce de sal nos olhos doente Da falta que sente do mar Vim só até Despedida 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 Vim só até Despedida 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 Desce de sal nos olhos doente Da falta de voltar Filho de sol poente Quando temo impassear Desce de sal nos olhos doente Da falta que sente do mar Meu amor é teu Mas dou-te mais uma vez Meu bem Saudade é pra quem tem Saudade é pra quem tem Meu amor é teu Mas dou-te mais uma vez Mas dou-te mais uma vez Mas dou-te mais uma vez Meu bem Saudade é pra quem tem Todo teu amor Eu vi de longe De longe De longe De longe De longe De longe Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Meu amor é teu Meu amor é teu Mas dou-te mais uma vez Meu bem Meu bem Saudade é pra quem tem Saudade é pra quem tem Música Do teu amor eu vi de longe De longe De longe Dava pra sentir o teu encanto Eu juro Eu juro Meu amor é teu Mas dou-te mais uma vez Meu bem Saudade é pra quem tem Eu juro Eu juro Eu juro Meu amor é teu Mais dou-te mais uma vez Meu bem Meu bem Eu juro 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 Obrigado.